Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cata e hoje nós vamos fazer este porta guardanapo com uma flor enrolada. Ele é super fácil pra ser feito, fica bem bacana. Ó, tem uma argolinha aqui pra colocar o guardanapo. Eu forrei esta argolinha com pontos baixos, tá? Depois eu vou explicar certinho também. E os materiais que nós vamos precisar pra fazer este porta guardanapo são uma argola, tá? Eu peguei aqui uma argola transparente, tem umas de madeira também. Se você usar de madeira, você não precisa encapar ela. Mas essa aqui de plástico, de acrílico, né? Eu achei interessante forrar ela com ponto baixo. Vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro, tá? Pra costurar aqui embaixo, pra prender a argola e também pra prender a flor aqui. Eu vou usar o barbante número 6. Então, para o barbante número 6, eu vou usar a agulha 3,5, tá? Mas aí, você veja, você pode fazer com o fio da sua preferência, tá? Eu gostei bastante desse, do resultado aqui com o barbante número 6. Ficou bem bacana. Então, aqui nós vamos iniciar, né? Com as correntinhas. Então, nós vamos fazer 45 correntinhas. Então, se você quiser uma flor maior, é só aumentar o número de correntinhas. Então, fazemos aqui a correntinha inicial, né? Puxamos bem pra prender e vamos fazer 45 correntinhas, tá? Então, vou fazer as minhas aqui, aí eu já volto com vocês com as correntinhas prontas. Então, fiz aqui as 45 correntinhas, tá? Então, agora nós vamos fazer a primeira carreira. São só duas, duas carreiras aqui pra fazer esta flor. Então, vou pegar uma laçada e vou na quinta correntinha. Uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui na quinta correntinha e faço um ponto alto. Então, aqui é como se fosse um Vzinho. Então, pego uma laçada, pulo uma correntinha de base, vou na próxima e faço um ponto alto. Agora, vou fazer duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar onde eu fiz o outro ponto alto. Então, vou ficar aqui com mais um Vzinho, tá? Só o primeiro que fica meio esquisitinho aqui. E pego uma laçada e pulo uma correntinha de base, vou na próxima e faço um ponto alto. Duas correntinhas, que é pra fazer o Vzinho aberto, né? E mais um ponto alto no mesmo lugar. Pego uma laçada, pulo uma correntinha, vou na próxima e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto. Pego uma laçada, pulo uma correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, tá? Então, aqui nós vamos encher de Vzinhos até o final das nossas correntinhas, tá? Então, olha, vai ficando assim. Então, dentro do Vzinho são duas correntinhas, no intervalinho não tem correntinha, tá? É só pular daí na base uma correntinha. Então, mais uma vez aqui. Duas correntinhas, não, duas não, aqui eu já fiz o Vzinho aqui. Então, agora eu pego uma laçada, pulo uma correntinha, vou na próxima e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto. Pego uma laçada, pulo uma correntinha, vou na próxima e faço um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Então, vamos fazer assim até o final das nossas correntinhas, aí eu já volto pra fazermos a próxima carreira. Pessoal, então, cheguei aqui no final, vou fazer o último Vzinho. Então, pego uma laçada, pulo uma correntinha, vou na próxima e última e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto dentro da mesma correntinha. Tá? Então, terminamos aqui nossos Vzinhos nas correntinhas. Então, olha como que ficou já, ficou meio enrolado aqui, ó. Então, subo uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, e vou fazer dentro do Vzinho, eu vou fazer com seis pontos altos. Mas, se você estiver usando uma linha mais fina, pode fazer com mais pontos altos, sem problema. Então, aí você vai ver quantas que vai ser necessário aí na sua atenção do seu ponto. Então, vou pegar uma laçada, vou dentro do Vzinho, e vou fazer um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis, tá? Ele vai ficar bem apertadinho aqui dentro do Vzinho. E vou fazer um ponto baixo entre um Vzinho e o outro, olha, entre esse ponto alto e o próximo aqui que a gente fez, tá? Que não tem as correntinhas nos intervalinhos. Então, eu venho aqui no meio e faço um ponto baixo, tá? E já inicio no próximo Vzinho fazendo seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E um ponto baixo entre um ponto alto e o outro. Pego uma laçada, já vou no próximo Vzinho e faço mais seis pontos altos. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. E um ponto baixo entre um ponto alto e o outro, tá? Então, vamos fazer assim em todos os Vzinhos até chegar lá no final. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Vou fazer o último aqui, lá só sobrou um espacinho aqui. Então, eu faço os seis pontos altos aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. E um ponto baixo. Então, terminamos aqui a nossa carreira, tá? Então, eu vou cortar o fio, só que eu vou deixar um pedaço pra poder fazer a costura da flor, tá? Então, venho aqui, corto... Passo aqui por dentro. Puxo bem, tá? Então, agora nós vamos pegar a agulha pra colocar, pra enrolar. Ó, notem que ela já ficou bem enroladinha. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar esse fio aqui por dentro e vamos enrolando, tá? Só que eu vou passar meu fio aqui na agulha primeiro. Então, passei meu fio aqui na agulha. Então, nós vamos pegar aqui e passar a agulha neste primeiro espacinho aqui. Tá? E vamos enrolando a flor aqui, olha. Deixo o fiozinho aqui. Vou passando ele, vou deixando ele no meio aqui, olha. Então, vou enrolando aqui em volta. Acertando aqui a flor. Olha que linda. Olha aqui atrás como que fica. Então, aqui, olha. Ó, ele fica certinho aqui as carreiras. Já fica aqui, ó. Tipo uma escadinha aqui. Então, nós vamos pegar aqui o fio. Então, vou iniciar aqui e daí, olha. Pego esse fiozinho. Pego de todas as carreiras, olha. E vou aqui no início da flor e passo e dou uma costurada aqui, tá? E volto novamente, olha. Pego a partir daqui, passo no segundo e vou lá pro meio. E vou prendendo aqui pra ela não ficar abrindo depois, né? Venho aqui do ladinho e vou passando a agulha por dentro dos fiozinhos aqui. Ah, depois nós vamos cobrir a argolinha pra poder prender aqui. Ó, vou passando aqui. Vou pegar os dois fios aqui, já. Vai. Deixa eu puxar aqui. A minha agulha tem o buraquinho aqui bem pequenininho. É bem complicado de colocar o fio. Então, continuando aqui. E... Vou costurando até eu chegar aqui novamente. Tá? Olha. Então, dei a volta toda aqui. Então, ficou preso, ó. Todas as pétalas presas ali, todas as carreiras, tá? Então, nós vamos deixar aqui um pouquinho. Não vamos terminar esse aqui. E eu vou fazer a argola. Vou encapar a argolinha, tá? Então, se você for fazer uma flor pra aplicação, é assim. Aí, se você for fazer o porta guardanapo, você coloca... A argolinha, né? Então, vamos... Voltar aqui com a agulha de crochê. Então, eu passo aqui por dentro, olha. E prendo o fio aqui. Ou você, se você quiser fazer um nozinho, pode fazer também. Tá? E vou fazendo, olha. Passando o fio aqui por dentro, ó. E fazendo pontos baixos. Os primeiros aqui é meio ruim. Ó. Só passar, puxo o fio e faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até... Cobrir toda a minha argola. Esse fiozinho aqui, eu já vou deixando ele junto... Pra ficar arrematado. Tá? Então, vou fazendo aqui os pontinhos baixos. Depois, eu corto essa pontinha aqui do fio. Tá? Então, vou fazendo assim até chegar lá no finalzinho e ficar com toda a argola encapada. Tá bom? Então, eu vou terminar a minha aqui. Aí, eu já volto. Não precisa nem contar os pontinhos baixos. Tá? É só ir encapando até chegar aqui no final. Então, aqui já estou com a minha argolinha toda encapada. Então, eu chego aqui no final. Eu corto o fio. Passo por dentro. E arremato aqui. E aqui, eu posso passar ele aqui nas primeiras correntinhas aqui do ponto baixo. Tá? Pra não ter o perigo de desmanchar, né? Então, passei aqui por umas quatro... Uns quatro pontinhos baixos aqui. Aí, eu posso cortar o que sobrou do fio. Vou cortar esse aqui também, que eu já passei ele por dentro. Tá? Tá? Então, agora nós voltamos aqui com a nossa flor e vamos prender ela aqui, olha. Então, eu pego a agulha e vou passar aqui, olha. Então, eu fazendo aqui uns três pontinhos já é suficiente pra ela parar, tá? Então, eu passei de um lado, prendo aqui, olha, na flor, no barbante que está mais próximo, né? Aqui, um pontinho, passo na argolinha novamente. No crochê da argolinha. Puxo pro outro lado. Prendo aqui no barbante. Passo lá do outro lado. Eu já vi gente que faz com cola quente aqui, mas eu prefiro fazer costurado. Não gosto de usar cola, não. Tá? Então, dei aqui uns três pontinhos, olha. Já é o suficiente. Então, este que sobrou aqui, eu vou passar ele aqui por dentro de alguns pontinhos pra poder cortar. Tá? Passo aqui nesses pontos altos. E corto o fio que sobrou, tá? Tem mais um fiozinho aqui que eu preciso esconder ele. Então, vou esconder ele aqui dentro também. Então, passo ele aqui por dentro, olha. Pra depois cortar o que sobrar dele. Tem que fazer um acabamento bem bacana aqui pra não ficar feio, né? Olha. Então, pessoal, terminamos assim o nosso porta guardanapo, né? Essa flor você pode usar pra qualquer tipo de suplá. Tá? Você pode fazer esse modelinho. Então, se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrita... Se inscreve pra não perder as novidades. Se gostou, deixa um joinha, que é bem importante pro canal. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.